Você sabia que existem quatro cursos de graduação à distância na UFRJ? As inscrições para o vestibular do segundo semestre estão abertas até o dia 14 de maio. São 1.160 vagas distribuídas entre os cursos de licenciatura em Física, Química e Biologia e o de Bacharelado em Ciências Contábeis. Para concorrer, é preciso se inscrever no site do Vestibular 2020.2 do Consórcio de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro. São 250 vagas para Ciências Contábeis, 356 para Biologia, 375 para Física e 179 para Química. Quanto à distribuição dessas vagas na UFRJ, 30% são reservadas a estudantes da rede pública que concluíram o ensino médio e realizaram o Enem 2019. Outras 30% são destinadas aos candidatos de ampla concorrência. 10% são para professores da rede pública e as demais vagas são destinadas aos estudantes que realizaram o vestibular CEDERD na modalidade de ampla concorrência. Apesar da maior parte dos cursos de Educação à Distância serem ministrados em plataformas online, algumas atividades são obrigatoriamente presenciais. Para a completa formação do aluno, alguns experimentos e provas são essenciais, tornando esses cursos dependentes dos polos de ensino. Ao todo, existem 34 polos espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro. Mas eu diria que o que torna realmente necessário os cursos serem oferecidos através do consórcio EDES é essa questão da infraestrutura no que diz respeito aos laboratórios e também, por exemplo, como eu te falei, as avaliações, tem algumas avaliações que são presenciais. Então essas avaliações presenciais os alunos fazem no polo. Então você tem que ter uma estrutura também de fiscalização de provas, provas chegarem lá. Então esse modelo que se adotou de semipresencial necessita de uma infraestrutura que a universidade sozinha não conseguiria oferecer em todos esses polos. A Educação à Distância na UFRJ foi estruturada e aperfeiçoada ao longo de 20 anos. Nessa trajetória, foi necessário visitar instituições do exterior que utilizavam esse método, trazer pesquisadores para dar palestras no interior do Estado do Rio e também criar métodos que fossem compatíveis com a realidade brasileira. O ensino à distância não é gravar uma aula e botar o vídeo de uma aula e o aluno assistir esse vídeo dessa aula. Isso não tem nada a ver com o ensino à distância. Isso não funciona. Está demonstrado por várias e várias experiências fracassadas nesse sentido. O ensino à distância está baseado em direcionar o estudo do aluno com material principalmente escrito. Pode ser material na internet, pode ser vídeo, pode ser aplicativo. Em paralelo, a gente tem todo um sistema de acompanhamento. O aluno, ele vai ler, ele vai ter dúvida e na hora que ele tem a dúvida, tem que ter alguém, tem que ter algum mecanismo que está pronto a responder a dúvida dele. Por telefone, pelo computador, ele pode quando tem a dúvida. O telefone, obviamente, tem horários marcados. O computador, numa hora que ele quiser, ele posta as suas dúvidas, seus questionamentos e nós temos 24 horas para responder. Essa resposta é dada por professores ou por uma equipe de auxiliares e doutores que são coordenados pelos professores da disciplina. Música 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 Música